Vamos conhecer então as formações de SESI Bauru e Minas que vão decidir daqui a pouco o título da Copa Brasil de 2022 do vôleibol feminino. Dani Lins é a levantadora, Maiane uma das centrais e Sueli, ponteira passadora e assim que começa a escalação do SESI Bauru. Drusila, Maihara e Nia Reed, grande destaque do SESI Bauru, completam a escalação junto com a Nayemi, que tem feito de tudo um pouco na quadra, né? Só não faz chover a Nayemi, mas tem jogado uma enormidade. Mara, a Denise, a Letícia, a Letícia Gomes, a Sabrina Grote e a Taizinha estão à disposição do Rubinho, que é o técnico do SESI Bauru. O Minas Tênis Clube desfalcado, mas mantendo a tradição de chegar em mais uma decisão. Conta com a força do conjunto, uma crise levantadora, Carol Gatais é central, Prida Roit, ponteira, passadora. Aí Priscila Souza, a Pris Souza também mantida como titular. Júlia, central, camisa número 8 e a Dani Coutinho, a oposta norte-americana, vem com a número 20. Leia é a Líbero e são quatro apenas as jogadoras à disposição do italiano Nicola Negro, Kizzi, Júlia Moreira, Prieldis e Rebeca. Aliás, interessante, a gente vai falar disso ao longo da transmissão, o duelo das norte-americanas, das duas opostas americanas que nós teremos pela frente. Já vai tomando o seu lugar ali na posição de árbitro número 1, o Paulo Luiz Beal. Ele vai ter a companhia do Diógenes de Luz. Aí está no detalhe, árbitro número 2. James Beal é o assistente de vídeo para qualquer necessidade, para qualquer eventualidade. O desafio, o tradicional desafio também está à disposição aí das duas equipes. Lembrando que você pode participar, você deve participar da nossa transmissão. Você é fã do voleibol, você que está curtindo aí a Copa Brasil, que já viu o Minas Tênis Clube faturar o título no masculino. Reforçando aí o James Beal, que é o árbitro de vídeo então. Você que curtiu o Minas Tênis Clube campeão no masculino, vai agora se deliciar certamente com essa grande decisão. A expectativa de um jogo enorme, muito disputado, entre SESI Bauru e Minas Tênis Clube. O Minas querendo se igualar ao Osasco. O Osasco é o segundo maior vencedor da Copa Brasil no feminino. São três conquistas, uma a menos do que o Rio, hoje o SESC Flamengo, que é o maior vencedor. Já o SESI Bauru, a gente já vem destacando isso desde o começo da transmissão. O SESI Bauru busca a sua primeira conquista de Copa Brasil. Está tudo pronto, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nossa hashtag vôlei no EsporteV para você trocar aquela ideia bacana conosco, para você interagir, para você participar. Aí do alto, a bela imagem do ginásio Galegão na cidade de Blumenau é palco. Nesta edição de 2022 da Copa Brasil. Reforçando que coloca o SESI Bauru e o Minas no feminino, já na edição do Sul-Americano. E o campeão ainda vai disputar o troféu da Supercopa no início da próxima temporada. Galera marcando presença, galera curtindo, certamente também esperando por uma grande partida, por um jogo de vôleibol de altíssimo nível. E é tudo isso que todos nós queremos. Vamos lá, vamos para o começo do jogo. SESI Bauru e Minas Tênis Clube. A partir de agora, valendo o troféu da Copa Brasil. Sacando o Dani Lins. Macris, primeira bola acionada para ela pela Prida Roit. E a da Roit já colocando no chão, então, para abrir a contagem da decisão. Primeiro ponto do jogo é de Prida Roit, ponteira passadora do Minas Tênis Clube. Certamente uma partida que vai exigir demais, né? Das duas levantadoras que são craques de bola. Sacando para fora a Macris. E a gente tem falado muito, né, Fabi, dos papéis de Macris, de Dani Lins. Mas o que a Naemi e a Leia têm jogado... A Leia, nenhuma novidade, mas a Naemi tem crescido de produção nas mãos do Rubinho. Não é pouca coisa não, né? Jogando muito, Jardim. Na partida de ontem foi fundamental nas defesas. Aí, ó. Vai lá, Jardim. Ilustrou o seu comentário ali, Fabi. É bom, Turumina. Já encaixando o bloco para fazer dois a um. Diga lá, Fabi. Eu ia dizer o seguinte, você tem toda a razão, né? A Naemi vem cada vez mais colocando o seu nome aí no cenário nacional, né? Com boas atuações, cada vez mais consistente. E certamente vai estar no radar do Zé Roberto Guimarães aí para o futuro. Darote sacou. Faliou a recepção do Sésio Bauru e depois bola arrumada para a Nia Reeds não perder o contra-ataque. É o ponto de empate do Sésio Bauru, 2x2. Comecinho tenso, aquele começo de estudos. Aquele comecinho de mais ansiedade, de mais nervosismo. E você em casa, hein? Você que é cartão fidelidade das nossas transmissões. Está torcendo para quem? Sacou? Maiane. Rola para a Macris. Nessa chutada, buscando o Pris Souza, ela larga. Vem a cobertura e a dificuldade da Maiara de devolver a bola. O Minas outra vez tem a vantagem, faz 3x2. Um pontinho ali, um pontinho aqui. Começa a final equilibrada, Fabi. É, e com um pouquinho de tensão também, né? A gente viu o Rubinho falando, por exemplo, para o André Pessoa, a questão é que tem um outro componente emocional nessa partida, né? Já devalhe o título, vai fazer história do lado de Bauru e vale o primeiro título da temporada do Minas, né? Que já disputou 3 outros canecos nessa edição, né? Nessa temporada 21-22 e ainda não conseguiu conquistar nenhum. Júlia Sacando, que é mais um erro de saque, o segundo do Minas nesse comecinho de jogo. Então, dos 3 pontos do César e Bauru até agora, 2 deles em erros de saque da equipe mineira. Aí no detalhe, Nia Reed. Ela quem saca, saca pesado e grande saque de Nia Reed. Ontem, 16 pontos, 13 em ataques, 2 em saques e 1 em bloqueio nos 3x0 para cima do Praia Clube, causando um estrago nesse comecinho. Mais um saque para ela. Nia Reed disputando a sua primeira final, desde que aterrissou aqui no país. Pancada da Dani Coutinho. Chamei atenção para esse duelo aí, Fabi. De um lado, Nia Reed. Do outro, Dani Coutinho. As americanas querendo mostrar muito, hein? Coutinho está na sua segunda temporada com o Minas, né? Ainda não está na sua plenitude da forma, acho que ela pode render mais. E a Nia Reed, uma boa impressão, né? A principal apontadora da Superliga. Coutinho ontem, 13 pontos, todos em ataques nos 3x0 sobre o Osasco. Valeu a cobertura, vale a intensidade da Léia. A bola vai voltar de graça. A Daroyte passou. Na Yemi para a Dani. Dani busca, mas é rara, mas é rara. Desce a mão. É o quinto ponto do César e Bauru. Passa a frente 5x4. E o levantamento da Dani Luiz é qualquer coisa, né? Arrebenta com o sistema de marcação do Nicola Negro. É começo de decisão. Saque lá no fundo. Daroyte, Macris, puxando para a saída. Carol Gattaz. A gente não cansa de ser repetitivo e até por vezes chato, mas quanto mais o tempo passa, mais bola joga a Carol Gattaz, Fabi. Jardim, não tem como a gente não reverenciar essa dupla que praticamente vem junto com essa trajetória vitoriosa nos últimos 4, 5 anos do Minas. Todos os títulos passaram recentes, né? Passaram pela mão dessa dupla aí. Carol Gattaz e Macris. São 5 temporadas consecutivas jogando juntas, Jardim. Pri Souza vem para o saque. 34 anos. Está aí a experiência a serviço do Minas. Passe da Drusila Quadrani recuperando. Sueli. Pancadaça. Pri Souza estava inteira para a defesa. Mas é que é uma bola de muita velocidade, né? Desferida pela mão direita da Sueli. Não teve nenhuma chance de defesa. Então é o sexto ponto do César e Bauru. Sueli que fez 12 pontos ontem, Jardim. Pelo lado de Bauru foi a segunda principal pontuadora da partida. Bela atuação da ponteira da equipe de Bauru. E 10 desses 12 pontos dela na sua especialidade, né? Nos ataques. Vai rar a sacou. Passe nas mãos da Macris. Chutadinha para a ponta. Pri Daroit, hein? Descobriu essa paralela, esse corredor. Polaça da Pri Daroit. Tudo igual 6x6. Duas jogadoras que têm funções similares nos seus times, né? A gente viu a Sueli na jogada anterior. E agora a Pri Daroit, que aos pouquinhos já vai se tornando aquela Priscila Daroit que a gente viu na última temporada. Jogou demais com a camisa do Minas. Todos os detalhes, a análise, o conhecimento, a estrela, Fabi, comentando a nossa bicampeã olímpica. Trazendo para você todo o conhecimento e aquilo que envolve as duas equipes de peso que disputam o título. Olha o recado que manda agora a Maiane, hein? Para passar por mim vai ser difícil. A Daroit enfrentou, enfrentou e se deu mal. Ponto de bloque do Sesi Bauru com Maiane. É o sétimo no primeiro set. E aí para o saque Dani Lins, aos 37 anos, capitaneando o time do Sesi Bauru. Ficou ruim a recepção. Daroit recebendo de Leia. Você vê a dificuldade que está tendo, né? A equipe do Minas. O saque deu uma bagunçada na recepção. O Sesi Bauru se aproveita então para abrir dois pontos de vantagem. Continua sacando então a Dani Lins. Buscando ela. Pri Daroit de novo quebra o passe. Leia corre atrás dela. No manchetão lá atrás, aqui para a Coutinho. Nayemi bate na rede. Briga aí no Sesi. Mergulha na Drusila. Mas dessa vez não volta. É um jogo de xadrez, né, Fabi? É, já dei a recepção do Minas nesse início. Que foi muito bem no jogo de ontem, né? Macris distribuiu de forma que a gente já está habituado, né? Com muita seriedade, maestria. Hoje já começa irregular, né? Pelo menos nesse início de primeiro set. O que dificulta um pouquinho a Coutinho sendo acionada aí muito bem nessa bola mais alta. Um pontinho a vantagem do Sesi Bauru. Macris foi para o saco. Sueli com Dani. Chuta daça de lei. Maiane, Maiane! E que vontade, que disposição da Maiane nesse comecinho de jogo, nesse comecinho de final, hein, Fabi? É isso, para baixo, hein, Jader. É isso. Uma das jogadas mais bonitas desse início. Uma das principais bloqueadoras ali que a Júlia vem se destacando nesse fundamento. Bem amanhã. Sueli sacou. Bola na mão ali da Macris. O levantamento até funcionou com a Dani Coutinho. Não era bem isso que ela gostaria, né? Mas como caiu, está valendo. Ponto da Norte-Americana de 1,94m. É apenas o início da decisão da Copa Brasil 2022. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se some aí a nossa audiência, participe, troque aquela mensagem bacana conosco. Hashtag Voleo no Esporte TV está aqui embaixo do vídeo à direita, ó. Para você mandar a sua mensagem para a gente no Twitter. Pruscila botou para correr. Dani Lins, ela puxou com Nia Reed. Caiu Leia. Bola da Júlia. Darote atacou. Dani Lins para o contra-ataque. Nia Reed. Mesmo com o bloqueio duplo que se montava, é ponto da Americana. O décimo do Sésio Bauru. Bola mais acelerada da Dani ali para a Nia Reed, né? Primeira largadinha, o Alex chegando com tudo. Na sequência, uma bola mais acelerada. Um espaçozinho entre as bloqueadoras e botou no chão. Segundo na Nia Reed. Maiane. Aí a central para o saque. Sem muito peso. Mas de novo a dificuldade é a recepção do time minas-tenista. Coutinho atacou na Sueli. Dani, chutadinha. De novo, pelo menos. Vai variando com as suas centrais. Agora consagrou a mais rara. É o melhor momento do Sésio Bauru que, consequentemente, obriga então o Nicola Negro a parar o jogo. 11-8 para as paulistas. O que é isso? É o primeiro pedido apenas de tempo do jogo, Fabi, e já nessa intensidade toda do Nicola Negro, hein? É, ele pedindo um pouco de agressividade nos ataques, né? Pedindo para a equipe parar de largar, né? O Bauru, inclusive, na partida de ontem, foi um dos destaques o volume de jogo, né? A maneira como o time jogou ali no seu sistema de defesa. Então, por isso ele chama atenção, pede agressividade ali nos ataques. E vamos ver se a Maiane vai vir agressiva também para esse saque. Não, ela continua tirando um pouco do peso. Botou para correr, de novo a Macris, ó. Espetada lá na rede. A Pri Souza, ó o contra-ataque, ó o contra-ataque. E a Lidl não desperdiça. E vai todo mundo procurar a Maiane ali para esse abraço, para esse sorrisão. O César e o Bauru vai encurralando o Minas Tênis Clube 12-8. E tem uma coisa interessante, Jada. Eu vou só fazer uma observação. Está havendo uma troca entre a Drusilla e a Nia Reed. A Nia Reed tem ficado aqui na entrada de rede. Ela vai bem nos contra-ataques por ali também. Agora, você vê como muda o jogo do Minas, né, Fabi? A partir de um passe bem executado, né? O sistema de jogo encaixa quando a Macris tem a bola. Foi o que aconteceu agora. Não tenha dúvida, Jada, isso é fundamental. Uma crise, ela é diferente por isso. Quando ela tem a bola nas mãos, essa irregularidade na linha de recepção, é que ela consegue distribuir, fazer aquelas jogadas que a gente está habituado. Muita irregularidade na linha de passe do Minas nesse início de jogo. Drusilla, aí o levantamento para a saída de rede. A dificuldade imensa, imensa da Dani Coutinho. Pri Souza. Errou. Pri Souza errou. Tem desafio. É. Rapidamente, né, André? O time do Minas ali não titubeou. Mandou ver ali no pedido de desafio. Bloqueio. Impossível desvio no bloqueio. É o que está argumentando o Minas. Resum. Imagina-se que não é para ter tanta dificuldade assim, né? A intenção da Pri Souza era muito clara. Era de atacar para cima da jogadora que formava lá o bloqueio. Mas a bola passa lisa pelo lado. Não ouve o toque. Perde o desafio o time do Minas. Ela tinha mentido. Ela tinha mentido. Se bem que, Fabio, olhando por esse ângulo, Fabio, a Nia Reed tocou nessa bola. Oi, André. A Nia Reed teria admitido o toque. Ele falou, mostrou no replay e o ponto não foi dado. O Nicola, que naquele pedido de tempo, pediu tempo aos socos. Desmontou toda a estrutura aqui. Está cuspindo fogo, Italião. Vou te falar um negócio. Olha, já deu. Olha, Fabio. O que ele disse é o seguinte. Eu, por a imagem da nossa equipe aqui, eu fiquei com pressão de um desvio sim, já. Olha lá, de novo, Fabio, para não deixar a dúvida. Para mim, estou com você. Toca na Nia Reed. É muito claro o toque. Olha a expressão dela. Se você olhar, já, se a gente puder fazer o replay novamente, olha a expressão da Nia Reed. A expressão corporal dela. Ela já cai, tipo assim. Dá uma olhadinha. Se a gente se quiser curtir, olha. Olha a caída dela, já. Ela nem vibra, já. É. E aí, o prejuízo agora é para o lado do Minas. Você vê, né? A gente cobra tanto da tecnologia. Perde o desafio em todos os jogos. E não é que o desafio agora bagunçou o coreto. Infelizmente, dessa vez, prejudicou o Minas, né? O ponto deveria ter sido marcado para a equipe mineira. E temos um tempo na quadra com 14,9 para o Sérgio Bauru. Parou o Nicola Negro. Parou o Nicola Negro. Com toda a sua experiência captando o time e também ajudando as meninas. Até porque o lado psicológico também é influenciado a partir daquele erro ali, né, Fabi? Sem dúvida, já. A gente está vendo a progressão dos pontos, né? A Bauru consegue encaixar bem ali, boas sequências. Mas, claro que um erro ali, claro, evidente ali para as meninas, incomoda, irrita, chateia. Mas não pode desestruturar a ponto de tirar o time do jogo, né, Jato? Não há dúvida. Maiane. Até porque a decisão está só no início. Pancadaça, corre atrás dela a Sueli. Retoma nessa manchete e salta a Drusilla. Fica no bloco. Nayemi. Dani. Chutadinha pelo meio. Macris para o alto. Carol gritou. Na inversão. Coutinho. No contra-ataque, o Minas tira a Maiane do saque. E quem sabe pode ser um ponto de virada, né, para a equipe mineira, que foi lutar pelo ponto. Nayemi, Sueli e Acutino. E ignorando o bloqueio da Drusilla com a mais rara. Décimo ponto do Minas. 14 e 10. É um jogaço. Inversão no Minas. Diga, André. 15 e agora a Prieldes no saque entraram nos lugares da Macris e da Dani Coutinho. Sacando ela, Prieldes a levantadora. Drusilla rodou nas mãos da Dani Liz. E ela chamou nessa meio fundo o Nia Reed. Não tem bola perdida para a norte-americana. Está 15 e 10. Você chamou a atenção para esse duelo, né, caseiro, digamos, norte-americano, né, Jardim. Quarto ponto da Nia Reed e a Daniele Coutinho tem em 5. Interessante aí as opostas sendo bastante acionadas nesse primeiro saque. Jogadoras de pura confiança da Macris e da Dani Lins. E a recepção do Minas continua errada, né, continua desequilibrada. Falhou agora o Cési. Sueli para a Dani. Recolheu. Chabou na China mais rara. Quando tudo parecia perdido, eis que surge o talento de Dani Lins. Olha a bola da Dani para a mais rara, hein. Décimo sexto ponto do Cési Bauru. Nicola Negro já queimou seus dois tempos. Prieldes no levantamento. Kiz e a canhota. Defesaça da Naemi. Sueli. Cési Bauru avassalador, Fabi. Que é isso? Que peixinho foi esse? Que antecipação foi essa? Olha isso, amigo. Coisa linda que faz aí a Daemi nessa defesa. E a Sueli, né, momento de muita regularidade. A Sueli tem outras atribuições, mas está brilhando nos ataques também, Jardim. Bola alta agora com Prieldes. Dela para Carol Gatais. 17-11. E na Pacova, lá na Vitória no Espírito Santo, está com a gente. Adelaine Conte também está curtindo a nossa transmissão. Maristela Meire. Maristela Meira Ranieri. Na torcida lá para o Minas Tênis Clube. É a galera que está participando através da nossa hashtag Vôlei no Esporte TV. Dani meio fundo. Nia Reed dessa vez não caiu. Prieldes para o levantamento. Bola curta aqui com Adaroid. Olha o contra-ataque. Mayhara empurrou. Empurrou legal, quase rendendo o ponto. Mas a Gatais estava lá. Firme para defender. E a Reed na decolagem. Bloqueio gigante, gigante. Pode sair. Calma, Carol. Calma. Dani, Dani, Dani. Esquentou o clima? Só você aqui. A bola deu... Só um pouquinho. Só um pouquinho. A bola deu... Se acontecer aqui, vai ser igual. Se acontecer aqui, vai ser igual. Não entendi. Não, mas já tirei. A reclamação é desse lance aí, já deu uma possível condução ali no rali. O time inteiro foi para cima do Beal e ele deu uma controlada. O clima esquentou de fato. Que tensão é essa, hein? Que tensão é essa? É 220 volts! Agora uma pena. Uma pena. Oi, diga, André. Já deu. Não, só para informar que esquentou também entre o banco do César Bauru e a Carol Gatais. Agora vocês iam reclamar, né? Poxa! E aí o banco pediu um cartão e a arbitragem não deu. É. Obrigado, André. Trazendo esse detalhe importante também, né? Porque o clima está muito pesado. O clima está tenso. Vale e taça! Olha o bloqueio para responder a altura. Maiane e Danilize, ó. A Maiane sai apontando ali. É guerra psicológica, amigo. 19 e 12. Eu ia falar que o jogo é tenso, é grande, é final. Agora não tem como não tocar no assunto da quadra arremendada, né? Tem chamado a atenção também dos nossos telespectadores aqui na nossa hashtag. Do lado onde está atuando o Minas, você vai ver dois pedaços de quadra, ó. Com cores diferentes no piso. E a galera não perdoa, evidentemente, falando da precariedade, né? Da falta de cuidado, a gente pode dizer assim. Porque fica muito feio, né? Já deram. Não é a altura daquilo que uma final dessa merece. Que um torneio dessa qualidade merece. Oi, Fabi. Eu queria dar só um pitaquinho quanto a isso. Está tendo um desafio aí, me parece, né? Se possível, eu toque na rede, eu acho. Mas concordo e corroboro com essas palavras. Realmente, visualmente, não é bacana, né? Quem joga nesse ginásio é a equipe de Blumenau. Já tinha visto essa quadra dessa maneira no jogo de Blumenau. Mas acho que estou com a galera da hashtag, né? Acho que a gente queria ter um pouquinho mais de cuidado se tratando de uma competição de Copa Brasil, né? Vale título de vaga para sul-americano. A gente está vendo aí se a bola tocou ou não aí no bloqueio. Falta toca na rede, né? Parece que é o desafio. Mas estou contigo, Jader. Acho que a gente poderia ter realmente um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Porque a gente está falando de uma competição importante do nosso calendário. Uma atençãozinha diferente, né? Esse caprichozinho que é um campeonato importante. Quatro equipes com campeãs olímpicas desfilando todo o seu talento aí na cidade de Blumenau. Antes nós tivemos os meninos também, né? Quatro grandes equipes disputaram a competição também aí. Então faltou um pouquinho mais de atenção nesse sentido. 15. Canhota afiada. É o Minas que bravamente vai tentando se reencontrar no set. Um set mais tenso, mais nervoso. Com erro de arbitragem, com erro do desafio. Com reclamação, com bate-boca. Sesi Bauru na frente, 20 a 13. Aí o detalhe da Sueli. 34 anos. Também uma das mais experientes em quadra. Gatas. Vem para o saque, a capitã do Minas. Sueli com o passe na mão de Dani. Ela recebe pela entrada. Para o bloqueio duplo. Saiu a Júlia e a Kizze, as duas. Sem muita conversa, sem muito papo. Depois é que a Júlia foi extravasar. Mas o bloqueio é da Kizze. A oposta de 1,91m. Já deu. Diga, André. Só para explicar essa questão do piso. Aqui no Ginásio Galegão ainda a gente tem outros esportes acontecendo. Principalmente basquete. Nessa troca de pisos, rasgou no ano passado o piso da quadra de vôlei. Foi remendado ainda no ano passado. Tecnicamente a CBV afirma que até isso não impacta nenhuma questão para as jogadoras ou para os jogadores. Mas visualmente fica estranho. É, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Defesaça da Maian, hein? Defesaça. Drusila! Imparável. O Sesi Bauru nos contra-ataques. Chega a 21 pontos, Fabi. O volume de jogo, hein? Mais uma vez a defesa fazendo a diferença para a Bauru. Agora só para a gente terminar esse assunto bem levantado por você, na nossa hashtag, Jada. Independentemente, é claro, a primeira coisa é saber se atrapalha as jogadoras. Isso não acontece, mas só para encerrar, né? Visualmente não é bacana. Sacando o Dani. Passe na mão. Levantamento da Prieldi. Ela buscou a referência, que é a 15. A panelinha do banco funciona de novo. Mais um ponto no Minas. 21 a 15 são 6 de vantagem para o Sesi Bauru. E aí, está curtindo a decisão? O que está achando? Bande a sua opinião para a gente. Hashtag vôlei no Sport TV. Minas em busca de um tricampeonato. O Sesi Bauru querendo a sua primeira conquista. Está desfeita a inversão, né, André? Exatamente. Macris e Dani Coutinho de volta. O time deu uma reagida, né? E aos poucos o Nicola Negro vai recolocando as suas titulares. Até porque as opções são muito curtas. Ele tem apenas 4 jogadoras à disposição no banco de reservas. Sueli para Dani. Bola alta na Nia Ridge. E o toque na rede. Erra o Minas. O Sesi Bauru agradece. 22 a 15. Jogo muito tenso, né, Jardim? Nesse primeiro sete pelo lado do Minas. Claro, a gente tem que considerar que houve um erro ali. Mas o time bastante ansioso nesse primeiro parcial. Sacando o Sueli. Sesi não tem nada com isso. Bola alta da Daroyt. Macris consertando. Consertando legal para a Júlia. E o carinho da Macris e das meninas ali com a Júlia, né? Como é a mais novinha. A que tem menos experiência, entre aspas. Então tem aquele cuidado diferente. Aquele olhar diferenciado também das mais velhas. Das mais veteranas com a Júlia que anotou esse ponto. Erro de saco da Daroyt. É que o Minas não se equilibrou ainda, né, Fabi? Exatamente. Um time que tem grandes sacadoras como a própria Priscila Daroyt. Na partida de ontem fez ótimas, boas sequências, né? Acho que tem muita relação com essa ansiedade inicial. Maiane para o saque. Recepção difícil. Macris na manchete. Bola de Dani Coutinho. Aí vai na habilidade da Macris. Levantadora medalhista de prata com a seleção brasileira em Tóquio. Preciso se virar nos 30 ali a Macris. Que bolão dela para Dani Coutinho. Eta final desse primeiro sete em Blumenau. Mexe o Minas. Entrando a Júlia Moreira no lugar da Júlia. E esse. Para o saque. Júlia que é líbero de origem. 23 anos. 1,63. Ela entra para a saca. Três das quatro jogadoras já utilizadas pelo Nicola Negro. Apenas a Rebeca Central, 17 anos, não veio para a quadra. E é o segundo erro de saque seguido do Minas. Consequentemente o César e Mouru tem a bola do sete. Sai frustrada ali a Júlia depois de errar. Lia Reed. Americana sacou. Macris. Bola chutada. Priscila. Se vira o Minas. Escapa de... Ter o sete encerrado agora. A primeira se safou. 24, 18. Saltou muito, né? Um enfrentamento simples dela com a Dani Lins. Coutinho veio para o saque. Chapado. Na Yemi. Bola alta. Dani. Dani com o Maihara. Para acabar o primeiro sete da decisão. Ponto de Maihara no ataque. 25 para o César e Mouru. 18 para o Minas Tênis Clube. César e Mouru na frente. 1, 7 a 0. Intervalo rápido. Está na decisão. Está no Esporte TV. O Tiggo 8 saúda a chegada do Jeep Commander e festeja o encontro do refinamento, da tecnologia, do espaço e do desempenho. Faça como a Quatro Rodas. Compare esses dois espetaculares SUVs e escolha o que melhor convém ao espaço e desempenho de que sua família precisa. Tiggo 8. A oitava maravilha do mundo. Muita gente chama a Nara Musa da Bossa Nova. Eu acho uma injustiça terrível. Ela não era a musa, ela era a música. Mas eu realmente sabia tudo. O que ela tocava, eu aprendi na hora. A harmonia, letras, tudo. Eu sabia tudo. Ela era uma mulher revolucionária das que impuseram novos comportamentos, novas ideias, novas posturas, né? A cantora que eu ouço é Nara Leandro. Conhece a Nara Leandro? Ela dizia assim, tem que maquiar. Ela dizia, ah, então eu não faço problema. Eu não quero pedir ao cabelo, dane-se. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Podem me prender. O ponto de vista intelectual era a que peitava mesmo. Nara foi a chave para o conto de fadas que Deus escreveu pra mim. Que eu não mudo de ouvir. E aí, Rê, tudo bem? Fala, galera. Não, gente, tô nervosa, porque falaram que o Renan aí, olha, é ótimo pra resumir essas perguntas, já tô assim, ó, nervosa. Sim, sim, poxa. Quarta de final é difícil encontrar a Carol ainda. Tem muito jogo pela frente, estamos só aquecendo. Que paramos. Qual é a definição botânica pro chuchu? Eu adoro que a família em casa pode se desafiar, né? Antes do supergame começar. Tô dando ideia pro pessoal aí. Já. Peraí, quem acertar ganha agora ou não? Então. Eu achei que vocês iam saber essa. É o nono episódio do supergame. Quinta-feira que vem vai ao ar o primeiro confronto das quartas de final. O Renan Buiati do São José enfrentando a Carol Gatais do Minas. Vai ser exibido no pré-jogo de Minas e Sesc Flamengo quinta a partir de seis e meia da noite. Aqui no Sport TV 2. Passeio pelo ginásio Galegão em Blumenau depois do primeiro set. E a vitória do SESI Bauru por 25 a 18 na decisão da Copa Brasil. 1 a 0 em pontos de saque pro SESI. 3 a 3 em bloqueios. O Minas um pouquinho mais eficiente nos ataques. 14 a 13. Agora, o que errou o time mineiro não tá no calendário, Fabi. 8 a 1 em erros. Dani Coutinho e Nia Reed. As americanas dominando o primeiro set. SESI Bauru em vantagem, Fabi. É, Javi. Como se chamou a atenção, né? Sobre esse duelo de norte-americanas. Sendo destaques nesse primeiro e sétimo dos ataques. Mas eu chamo a atenção pela consistência de Bauru, né? Apresentando um volume de jogo muito similar da partida da semifinal de ontem. Onde o time construiu muitos contra-ataques. Agressivo no saco. E errando pouquíssimo, né? Apenas um erro cometido pela equipe bauruense. E o Minas um pouco ansioso, nervoso. A linha de passos oscilando. Isso compromete o sistema de jogo, né? Minas que tem um jogo mais coletivo. Com as ausências, é importante que haja esse jogo mais coletivo. Pro time funcionar, velho. Vamos ver como é que vem a equipe Minas tenista pra esse segundo set. Teve esse intervalinho, então, pra conversar com o Nicola Negro. As meninas. E agora a Carol Gatais é quem saca. Tá valendo o segundo set. Pancadaça pra baixo. Pra tirar essa energia da Maiane vai ser difícil, hein? Desde o set anterior. Tá nesse nível, nesse nível. Maiane. Primeiro ponto do segundo set. É do César e Bauru. E queira ou não, vai contagiando as demais, né? Vai puxando o time inteiro. Dani sacou. Macris. Puxada aqui pra saída de rede. Dani Coutinho. Que bolaça da Americana, hein? É que ela encontrou essa diagonal mais lá no fundo, mais longa. Olha aí, Fabi. É, tá com um repertório bem diversificado, Dani Coutinho. Essa bola muito bonita, né? Buscando o último metro. Importante pra Macris ter uma bola de segurança. Ela, Macris, sacou. Dificuldade da Nayemi. Dani também ali se atrapalhou no levantamento. Lá veio o contra-ataque. Daroyt. Que defesa da Nia Reed. Nayemi. Dru, sila de toque. Daroyt pro alto. Macris cantou. É pra você, Daroyt. Vai no bloco. Leia salva. Temos um rali. Daroyt, terceira tentativa pra ela. Perde a chance o Minas. César e Bauru. Dois a um. Esse tipo de bola, né, Jardim? Não tinha muito o que fazer, né? A tentativa mesmo era uma largadinha. As coisas mais simples nesse início de jogo, né? Pra ver se o Minas consegue ter um pouquinho mais de controle, né? Sendo bastante pressionado. Começa bem esse segundo sete, né? Virando bolas e conseguindo que o passe chegue nas mãos da Macris. Mas é importante o time baixar o número de erros. Sueli vem aí pro saque. Você que não mandou mensagem ainda. Hashtag vôlei no Sport TV nesta noite de decisão. Erro de saque da Sueli. O César, antes de firmar parceria com a equipe de Bauru, foi a duas decisões de Copa Brasil. 2014, derrota de 3x1 pra Osasco na final. E 2015, quando perdeu em 5x7s para o Pinheiros. E a curiosidade é que nas três últimas edições, o César e Bauru ficou com o quarto lugar. Ia, pra ter o contra-ataque. Sueli, nessa puxada de manchete aqui que madrucila. Vamos ver o Minas. Macris. Dani Coutinho. Prissonza tava ali embaixo, mas é uma bola muito rápida. Terceiro ponto, então, do César e Bauru. A curiosidade é que na edição de 2021, o César na semifinal tirou a equipe do... Aliás, o Minas, na semifinal, tirou o César e Bauru lá em Saquarema. Venceu por 3x7x1. E ele, Minas, foi a decisão enfrentando o Praia. E conquistou o seu segundo título. Queiro não, é uma revanche também da disputa da semifinal do ano passado. O Tino, pra parar no bloqueio. Maihara e Maiane. Maihane e Maihara. Se bem que poderia ser uma dupla sertaneja de talento e sucesso, mas elas jogam o voleibol. Elas são as centrais do César e Bauru, que faz 4x2, Fabi. O primeiro ponto de bloqueio que não é feito pela Maiane, né? Tá 5x2 os bloqueios para a Bauru, 4 da Maiane, e o primeiro agora, Dani Alente. Dani naquela acelerada, Drusilla, pra ter o contra-ataque. Dani nem subiu. Então, valeu a malandragem da Júlia. Novinha, peronomútil. Tava ali, ligadaça, Júlia. Quer ver, ó? Vacilou o time do César e Bauru. Ela deu a cutucada. Terceiro ponto do Minas. Muita tradição, muita história, muita rivalidade. O cara era tensa. Tá vendo aqui pelas mensagens que chegam pela nossa hashtag, né? Aquele nível de tensão, assim, entre as duas torcidas. Pra esse jogo que promete muito na sequência. Ó o Nicola Negro, ó. Pensativo, fritando os miolos. Ganhando alguns quilômetros nesse andar de um lado pro outro. Diferente do Rubinho, que não larga ali a sua prancheta. Drusilla! É ponto do Minas, ponto de empate. Apesar do Paulo Beal ficar com aquela dúvida. Marco ou não marco? Pra quem que eu vou dar esse ponto? Até ele confirmar a bola do... Vem desafio. ...do Minas, ainda que tenha um desafio. Bola tocar. É bloco, não bloqueio. É que ele sinalizou, não sinalizou. Depois ele sinalizou. Eu já tinha dado. É que ele sinalizou. Ele fica na dúvida porque você não olha. Não, não, eu olho sim, claro que eu olho sim. Então tá explicado. Ah, eu olhei, mas ele sinalizou, não sinalizou depois. Ele sinalizou depois. Nós já entendemos, seu Beal. Não tocou, beleza. Obrigado, seu Beal. É importante esse registro também, né? Por que o senhor tinha demorado tanto ali pra marcar? É bola do Minas. Confirmação do ponto do Minas. Ó o Nicola. Nicola se soltou, Fabio. A imagem é claríssima. Não houve, de fato, o toque, né? Agora, muita conversa, né, Jadê? Ah, tá demais, né? Não, não. É, Jadê. E é pra isso que existe o cartão, né? A reclamação do Banco do Bauru é que o toque da Drusila foi pra um lado e a bola saiu pro outro. Pra outro, mas ser principalmente o auxiliar reclamando bastante. Obrigado, André. Dani. Olha o Nia Rich. Que subida da Americana e que potência despejada nesse braço direito. 5 a 4. O Fabio chamava atenção, né? Pela quantidade de assunto, de resenha. E eu reforço. É pra isso que existe o cartão, né? Se o árbitro quiser tomar conta do jogo, disciplinarmente, ele pode trazer o cartão. Certamente mudaria bastante o comportamento. Dani. Recuperou. Na Yemi nesse manchetão. Tem disputa de ponto. Leia. Macris. Carol. Não alcança. Olha o presentão pro César no contra-ataque. Mais. Rada. Bota no chão. O Minas vacina o César e não. 6 a 4 são 2 de vantagem. Fabi. Tudo começa com uma grande defesa da Nia Reed, né? É isso que tem feito a diferença nessa Copa Brasil pro lado de Bauru. O volume de jogo já dá impressionante. Depois, é claro, um erro na continuidade da jogada. Bauru mortal nos contra-ataque. E a recepção do Minas. Torcedor certamente tá ficando preocupado. Drusilla. Darote num esforço gigante. Macris. Coutinho. Ponto Mineiro. Ponto Mineiro num toque na rede. Que decisão é essa? Dois times que não se entregam. Dois times que lutam. É a final que todos imaginavam, né? De disputa tensa. De um jogo de alta qualidade. O César e Bauru, dos quatro finalistas. O único não impactado, né? Seja por uma lesão mais séria ou por Covid. O Minas lutando contra os seus principais desfalques. Pra manter o time no padrão. Com as ausências de Thaísa e Nery Manossoy. Mas o César e Bauru tá dando uma dificuldade. Como tá jogando o time do Rubinho e a Drusilla. A Drusilla nessa bola foi qualquer coisa. 25-18 o placar da primeira parcial se você tá chegando agora. Aliás, daqui a pouco vou registrar, né? Mais participações da galera aqui pela nossa hashtag. Curtindo esta segunda-feira. Segunda-feira com o voleibol de altíssimo nível com disputa de título. Erro de saque do César e Bauru. Aliás, artigo raro nessa decisão, hein, Fabi? O César e Bauru perder saque. É apenas o segundo em toda a partida, né? Todos os dois cometidos nesse segundo sete, já. Já é o quarto erro da equipe bauruense nessa segunda parcial. Galera jogando junto no ginásio. Pri Souza veio pro saque. Bola nas mãos da Dani. Chutadinha pra Sueli. Que inteligência. Que categoria. Subiram uma crise. Carol Gatais. No talento. Dá uma olhada aí, ó. Sueli. Oitavo ponto do César e Bauru. Quero dizer que estou envaidecido aqui. Certamente, Fabi, André Pessoa, toda a nossa equipe. Porque estamos já com a nossa hashtag entre os trending topics do Brasil. Ou seja, os assuntos mais comentados, né, do país na noite de hoje. Com a decisão da Copa Brasil. Hashtag vôlei no Esporte TV. Continua participando aí, galera. Carol Gatais. Continuam trocando pontos as duas equipes. Não há quem consiga abrir, né, Fabi? É o início equilibrado, né? Assim como foi o primeiro set também, né, já. Do início da partida bastante estudado, né? O Minas conseguindo fazer bem essa virada de bola. Mesmo quando a recepção não chega. Um jogo muito concentrado lá com o time. Mas o Minas pode arriscar mais no saque. Carol sacou, Drusilla fez um esforço grande pra colocar na mão da Dani. A Sueli se atrapalhou na bola de diagonal mais curta. Então o Minas empata o jogo. Foi buscar a diferença. E agora iguala. Quinto erro de Bauru, né, segundo sete, Jardim? É, pra quem tinha errado apenas uma vez no sete anterior. Isso já faz uma grande diferença. Sete sacando o Carol. Grande, saco de novo da Carol Gatais. Pra passar à frente, Macri, Esprit, Daroitte. Pra fora. Errou a Daroitte. Desafio. Solicitado o desafio. Desafio, bola dentro, bola fora. Embora sem toda aquela convicção, né? Não senti aquela firmeza toda, não, do time do Milan, viu? E a bola foi dentro. Pra me contrariar, foi dentro. Ô, Fabi, não fiquei maluco, não. Mas, sinceramente, não vi toda essa convicção das meninas. Ainda bem que tinha alguém mais ligado aí, né? Do lado mineiro. É, uma bola muito próxima à linha, né? Essa aí só com desafio mesmo, Jardim. 9 e 8. Carol Gatais numa grande passagem pelo saque. Dani recolheu. Lia ataca no bloco. Sueli na cobertura. Dani pra ela. Sueli em cima do duplo. Sueli de novo preparou. Dani pra ela. Sueli! Sueli, suado, sofrido. 9 a 9, Fabi. Sueli tem uma regularidade, né? Já dela a tranquilidade, a paciência. Jogou uma, jogou duas. Já a terceira, ela vai por uma das especialidades dela, né? Essa técnica, esse controle de bola na paralela. Sueli tem 34 anos, né? Na segunda temporada em Bauru. Mas tem passagens por diversos times no Brasil. Inclusive, uma passagem pelo Japão há duas temporadas. Dani Lins vem pro saque. Chapado, sempre difícil. Macris com mão direita. No talento, na habilidade. Bolaça da Macris. Bagunçou a vida do César e Bauru. Agora no jeito, na habilidade. E pra Dani Coutinho que erra. Tinha tudo. Minas pra se aproveitar do contra-ataque. Pra fazer valer o talento e a categoria da Macris. Já deu. Errou a Dani Coutinho. Teve uma reclamação ali do Nicola Negro na possível condução aí no rali. Vamos ouvir o André aí se ele pegou alguma coisa. Oi, André. Foi exatamente isso a reclamação. A Prita Arote foi até falar com o Béu agora. E ela já tinha reclamado muito. Aquela bola do desafio, ela na hora já cantou que a bola tinha sido dentro. Ficou muito irritada. A Carol Gattaz até foi conversar com ela. Fica com a cabeça no jogo. A gente precisa de você. É, o time do Minas tá perdendo um pouquinho da mão, por vezes, né? Em determinados pontos do jogo. O Ania Reed, ó. Num esforço grande. Coutinho. Macris. Pra norte-americana. Enche a mão no bloco. Malandra agora inteligente. Tudo igual 10 a 10. Não é fácil chegar a uma decisão mais difícil ainda. É alcançar o topo. Sesi Bauru e Minas Tênis Clube. Depois de duas grandes semifinais. Depois de duas belas apresentações. Medem forças agora pra se tornarem... Uma das duas equipes, né? Vai ao final da noite de hoje se tornar... A melhor entre todas na Copa Brasil. O privilégio tá podendo mostrar pra você em todo o país. Você que é fã do voleibol. O segundo esporte em popularidade no nosso país. Tem cada vez mais adeptos, mais torcedores, mais fãs. É só chegar pra curtir o jogaço. Opa! Teve invasão aí, hein? A marca da invasão. Pra mim foi invasão, sim. Pela nossa imagem do Sport TV, Jaime. Pra mim é invasão, sim, da Júlio. E a Macris foi reclamá-la com o Beal. Jogo bastante reclamado, bastante conversado. Tá tendo um trabalho o seu Paulo Beal. 11 e 10. Sesi Bauru na frente. Sacando o Sueli. Saque na Pri da Aroite. Macris aqui pela saída. Na Pri. Na Pri da Aroite. Descolando o espaço que tinha na quadra paulista. 11 e 11. Fez o ponto. E já se colocou pro saque aí a Pri da Aroite. Vai no embalo da galera, ó. Sacou. Na Drusila. Passe de toque. Dani pela saída. Nia Reed. Contida pelo bloco. Dani. Insiste na americana. Que bola espetacular de Nia Reed. Essa não foi na força. Foi no jeito e na habilidade, Fabi. É, e a Dani Lynch. Tá muito bem na distribuição também. Bastante consistente. Sabendo a hora de jogar. Nia Reed tá sendo a grande pontuadora do lado de Bauru. Ela insistiu, né? E a Nia Reed achando uma largadinha. Alternando a sua posição de ataque ali. Surpreendeu, inclusive, ele no fundo da quadra. A equipe do Minas. Que segue reclamando de uma possível condução. Bola que sai limpa aí, às vezes, não dá o apitado. Fez um sinal positivo ali. É uma crise, né? Mas com aquela cara de poucos amigos pro Paulo Bial. Em mais uma explicação que o árbitro precisou trazer pra quadro. Saque da Maiane. Vamos ver essa bola na Pri Souza. Atacando pra fora. Consegue ter um respiro agora o César e Bauru. Chega a 13 pontos. Abre dois. Não pegou em ninguém, ó. Nitidamente não pega em ninguém. Aquela transmissão que você tá acostumado com o padrão do Sport TV. Mostrando todos os detalhes desta final. Um saco pra fora. 13 e 12 ao placar. Marçal e Ligia lá em Brasília estão conosco. Maicon e Amachita na cidade de Santos. Etienne Santana. Alexandre Araújo. Elogiando bastante as centrais. Da equipe do César e Bauru. Wesley Braga também tá conosco. Erro de saque de um lado, erro de saque do outro. 14 e 12. Dois pontos à vantagem. César e Bauru na frente. Mia Reed. Sacou em cima da Daroyt. Pri Souza recebe. Que bola maravilhosa. Pro chão. Uma dificuldade imensa nesse levantamento que colocou ela mais próxima da rede. Olha o detalhe aí, Fabi. É uma boa opção da Macris, né? Bola mais acelerada. Pri Souza que fez uma grande semifinal. Já comentei aqui, inclusive, quando foi exigida, né? Teve a necessidade de tê-la em quadra, sempre correspondendo. Hoje, com uma certa dificuldade, como a equipe do Minas como um todo, né? No primeiro set. Mas nesse segundo, bem melhor. Pra mim, bola dentro, hein? Você viu essa bola dentro, Fabi? É que eu vejo numa televisão menor aqui, já. Eu não sei. Mas ninguém reclamou. É só eu, Alácio. Só eu. É. Mas assim, é quase nada, né? É quase nada. Eu vou pelas meninas. Se ninguém reclamou, eu tô precisando ver os meus óculos mesmo. E eu já li. Não, que isso. Você tá 100%. Deixa esse problema pra mim. É mesmo, André? Ficaram, hein? Acharam, mas... Aí, não reclamaram. Não foi a ponto de convencer, né? Algo pra uma coisa maior. Um pontinho, uma vantagem no SESI. Será que dá pra Pri? Pri da Roit. Escapou do duplo. Escapou do duplo. Aí tem que ter muita leitura de quadra. Tem que ter muita frieza, né, Fabi? E habilidade pra escapar de um bloqueio vacinho. Foi bem a Pri da Roit. É o sexto ponto dela. Os pouquinhos vai também dando opção pra uma crise ali no ataque. Dessa vez não encarou, né? Foi, de fato, ali pra habilidade com a intenção de explorar o bloqueio. Aí a ponteira Pri Souza pro saque. Drusilla. Botou alto na mão da Dani Lins. Salta a Sueli. Corre atrás dela pro Souza. E correu. Pelo menos um milagre, né? Ela queria o milagre. Esse milagre não veio. Mérito da Sueli. É mais um ponto do César e Bauru. Aí pro saque, Mairara. Olha a bola da Macris, hein? Descolando a da Roit. E tem sido o ponto de desafogo do Minas pra manter ainda a esperança de conquistar o set, né, Fabi? Pri da Roit. E a Macris vai observando isso, né? Ver que o passe vai chegando com mais tranquilidade pra a Macris distribuir. Vai buscando aí a Dani Lins, né? Que é a jogadora que tem menos, digamos, cacoete ali nesse bloqueio, né? E a Pri da Roit vai correspondendo já. A principal patandora do Minas nesse segundo set. Agora a Macris chamou do outro lado a Dani Coutinho pro Minas ter a vantagem. Passa à frente a equipe mineira atual campeã da Copa Brasil, Dani Coutinho. 17 a 16. É um jogaço de muitas alternâncias. Tem nada decidido. Não tem nada de que um time vai levar com tranquilidade pra cima do outro. Olha o Rubinho, ó. Bastou o Minas reagir e assumir a dianteira do placar. Rubinho para. É você, esse saque aqui na P3, eu não quero não, é a Macris você. Eu quero o saque lá em cima. Ok? Agora sim, a gente não pode ficar errando. O saque tá fora do setor aqui, ó. A menina, por exemplo, P4, que você perdeu dois saques. Tá ela aqui com a primeira bola. Essa é uma rede pra gente desgastar de fazer pôr. Então ela, a Priscila, vai passar aqui e a gente vai armar o jogo, entendeu? A gente tá construindo, tá faltando construção, situações. A gente perdeu alguns saques, né? E não é mudar o saque pra aquecer o saque. É fazer o que tem que ser feito. No ponto que tem que ser feito, ok? E alongar o ponto pra matar o ponto. Bora! Na prancheta do professor Rubinho, Fabi. É, ele chamou atenção pra zona de saque, né? Ou seja, o alvo em quem sacar e pra baixar o número de erros também. A gente tá vendo a progressão dos pontos aí. O Minas foi tirando a diferença até passar à frente. O fato é que o Bauru já tem sete erros nessa segunda parcial. Quatro deles foram em saques. Carol Gatais. Vai tentar dar aquela estabilizada, né? Na equipe do Minas, assumindo o placar. Druscila nessa bola curta. Dani Lins pra Sueli. Retomada com Dani Coutinho. Macris levanta pra ela, Dani Coutinho. Sueli matou a chance de defesa. E embala o Minas. Aproveita o bom momento. Coloca dois de frente. Dezoito a dezesseis. E levantamento da Macris, hein? Defesa da Coutinho na preparação. Macris aí recolocando a sua oposta de novo no jogo. Foi muito bem na primeira parcial em ataques, né? As Minas melhoram como um todo nesse segundo set. E a Macris, nesse show particular, né? Mesmo com dificuldade na linha de passe, ela vai conseguir nacionar bem as atacantes, Jário. É, quando tem bola na mão, no talento e na habilidade, ela resolve. Druscila, Dani, meio fundo. Pancadaça. Pro chão, apesar do desvio. Nia Ritz. É mais um ponto do César e Bauru. Em vantagem nesta decisão. No masculino, o Minas faturou. O Minas passou pelo Campinas, venceu por 3-7 a 0 e é campeão da Copa Brasil no masculino. No feminino. Será que da Minas? Será que o Minas conquista o tricampeonato? Ou vem aí um título inédito pro César e Bauru? Macris. Bola alta. Dani. Não passa pelo bloco. Vai ter o contra-ataque. Leia na entrada. Pridaroite. E o Paredão montado. Pra quem pensa que segunda é dia de joguinho de discórdia, que nada. Aqui o Paredão é antecipado, Fabi. É na segunda. O Paredão que tem a Maiane é difícil, hein? Tem que pensar, tem que ter lucidez nos ataques quando ela tá na rede. Que performance, mais uma vez, da Maiane nos bloqueios, hein, Jader? São seis pontos nesse fundamento. Cinco da Central Maiane na partida de hoje. Dezoito a dezoito. Empatado o segundo sete no momento crucial. Macris. Que surpreender. Drusilla tava ligadaça. Vem! Então, Nia Rich. Como o jogo muda, hein? Que montanha russa esse segundo sete, Fabi. Atenta, Drusilla. Na partida de ontem, a Macris fez algumas bolas de segunda ali, né? Onde o time teve dificuldade no ataque. Ela improvisou. A equipe do Bauru, bem posicionada pra essa bola de segundo. E a Nia Rich. Como viu o Nicola aí? E aceitamos na bola fora, mas não fechamos no bloqueio. Vamos agora, hein? Sai da bola, hein? Vamos! 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 Jada, a gente ouviu a Carol ali por último falando. Uma bola alta, não vai pra cima dos bloqueios das centrais. É uma orientação importante, porque ela é central e ela sabe o que facilita, né? Na visualização da central adversária, porque ela tá habituada a fazer isso. Na bola alta, a jogada é mais previsível, né? Chamando a atenção ali. Importante ter lucidez na hora de tomar decisão nos ataques nessa bola alta. É, e essa lucidez o Minas vai ter que ter, né? A partir do momento em que o Sesi passou a ter a vantagem. Essa vantagem já é desfeita a partir de um ótimo ataque da Pridaroid. Nessa chicotada aqui pelo meio do bloqueio duplo. 19x19. É o segundo set em andamento. Você que vai curtindo a final da Copa Brasil. Da Minas, da Sesi. Quem leva? Quem vai sair da noite desta segunda-feira do ginásio Galegão em Blumenau com o título de campeão da Copa Brasil 2022. Macris. Olha o esforço da Naiem, hein? Dani na manchete. Bola alta. Nia Ridge. Leia. Enorme pra defender. Pridaroid. Gelada pra esse ponto. E tá rolando uma provocação aí, Jader. Tá muito nervosa. Foi a Pridaroid? Ô, Prid, Prid, pra lá, tá? Viva pra lá, tá? Agora, Jader. Não vou mais tolerar. A Mayane vibrou, agora vibrou. Vamos, viva pra lá, tá? Fala, Fabi. É, não, eu ia dizer o seguinte, esperei o Beal falar aí, porque é exatamente o que ele falou no final. As duas já deram uma provocada. A Mayane, quando fez bloqueio, também provocou. Mas acho que tudo dentro de uma normalidade, viu, Jader? Não vi nada de... Foi bem o Beal, mas não vi nada, digamos, desproporcional não, viu? Agora ela deu uma extravasada, viu? Virou pra própria quadra, abriu os braços. Isso faz parte também de todo o processo do jogo, da construção do jogo, né? Quem para é o Rubinho. Dois pontos consecutivos pro Minas. Vamos ouvir o Rubinho. Tá caindo aqui, a gente recua um pouquinho pra essa chegar jantando a diagonal dela, tá legal? Porque não pode passar. É melhor que ela fique, bola curta, ela vem pra cá e a gente pressiona ela pra esse lado que ela tá ali, e ela tá vindo dando. Tá, então vem dando, baixou ali, a gente vai matar. Tá legal? Tranquilidade do passe pra colocar pra cima. Tá muito rápido. Joga em cima e joga longo. A gente tem feito os pontos, ok? Cabeça boa. É um bom, vai, vai, vai. Falou ali o Rubinho também, né? Precisando usar os seus dois pedidos de tempo, diferente na primeira parcial, né? Quando ele nem recorreu aos seus tempos, mas é que o time tá em dificuldade, tá enfrentando as atuais campeãs da Copa Brasil, as atuais campeãs da Superliga, esse time jogueiro do Minas Tênis Clube. Macri sacou! Que bola, que bola! Golpe de vista furado da Naime, 22 a 19, o Minas acelera pra empatar a decisão. Aí não pode recolher o braço, né, Fabi? É, a bola foi bem dentro, né, já, do golpe de vista ali precipitado. Nesse momento, eu acho um ponto importante a Macri com essa vantagem. Tirou da cartola esse saque. Quebra do passe. Salta a Niarid. Leia, uma defesa espetacular. Drusilla, contra-ataque do SESI. Sueli! Que jogo é esse? Olha a Leia, bom desaga pra bola. Jago, é muito bom o jogo, Jago, você tem toda a razão, viu? Minas melhorou demais nessa segunda parcial, defendendo, né? É, enfim, eu acho que digno de uma final de Copa Brasil, se é a segunda parcial. A Denízia, é isso, André? Exatamente, no lugar da Sueli, pro saque. Entrando, a central, se recuperando de uma lesão. Tava fria, né, ainda a Denízia, mesmo experiente, errou o saque. 23 a 20. Tá nas mãos do Minas. E a Sueli já retornando. Mande mensagem, hashtag vôlei no Sport TV, já pintando nos trending top. Do Brasil, na noite desta segunda. Muito obrigado, do fundo do coração, a todos e todas, né, que estão conosco, curtindo aí essa final. Drusilla, Dani, com uma das mãos ali pra Mayane. Olha o contra-ataque, pro 24º. Leia levanta, Coutinho, desce a mão, teve defesa. Sueli, chance pro SESI Bauru. Na Yemi com calma, Dani recolheu, bloqueio, encaixou. Sueli pegou, lá vem Drusilla pra também botar no chão. Ah, ponto chorado e o Nicola Negro não se conforma. O 24-20 vira 23-21, Fabinho. Desculpa, Jardim, mas tem que reconhecer o bom trabalho da Ana Yemi nesse rali, né? O seu time foi bem, mas a Ana Yemi foi melhor ainda nas defesas, né? Ela foi responsável por subir nessas bolas mais difíceis ali. Um ataque míssil da Coutinho, ela botou pra cima, né? E na sequência, a Drusilla teve a tranquilidade, a mesma que a Priscila Daroyt teve numa jogada aí anterior. Foi pro alívio, né? Pra consciência nesse ataque de bola a Ana. Tivemos mexida dupla na equipe do SESI Bauru. Olha o Minas se enrolando todo, todo, 23 a 22. Eu vi a Taizinha. Confirma pra mim aí, André, por favor. Claro, entraram a 8, Letícia, e a 20, Taizinha, pra saídas da 18, Maiane, e da 17, Drusilla. Obrigado, André. Nicola Negro. A gente tem que estar atenta o tempo todo. É a parte técnica nossa que faz, então centraliza mais na recepção. O frente é a toda aberta, chama esse novo. Tá, gente? Próximo, tá? Bora, bora. Galera, deixa eu falar uma coisa. Agora, na verdade. Não, é mais líbero. Ah, não, melhor não. Bora. A mão é deixar simples. Não tem nada. A silêncio, não tem nada. Não tem nada. Fabi, Fabi. Que nervosismo, Fabi. O jogo é tenso. A gente viu o Nicola tendo uma conversa rápida ali com a Macris. Depois o Durval Nunes, que é seu assistente, falou um pouquinho. Vimos a Leia também. É o momento de todo mundo participar. O jogo pega fogo nessa reta final. Aliás, o jogo pega fogo desde o início, né, Jair? Mas nessa reta final tá especial. E tudo passa pelo saque da levantadora, da Letícia. Olha que bola difícil. Que bola difícil. E a Macris foi recuperar. Set point pro Minas. Tá confirmando o desvio aí o Paulo Beal. A imagem tá mostrando aí o ato principal do jogo e tem desafio. O Beal tá falando com as jogadoras do SESI. Não pegou. Ó lá. Não pegou. Não pegou. E agora, hein? Esse ponto aí determina muita coisa, hein? Ele muda a cara do final do set. Tudo passa por aquilo que o desafio vai mostrar. Pegou ou não pegou? Não pegou. Não pegou. O que era o set point pro Minas se transforma em empate. O que ele pode fazer? O SESI segue muito vivo. 23 a 23. O Nicola tá desesperado. A Carol Gatais tá desesperada. A Carol tá falando. Elas tão rindo porque elas sabem que pegou. Mas diferente daquela situação, Fabi, pra mim, dessa vez, não pegou, viu? É, eu não sei se é a Mai Harakuzou, não, né? Mas pela imagem, Jad, ele também não tem essa nitidez de que tenha tocado, não. 23 a 23. Mas agora o vigésimo quarto ponto do Minas. Pri Souza. Que dificuldade pra arbitragem, pro vídeo, enfim. Pra tudo. Ei, jogo tenso. É decisão, vale taça. Bel tá chamando alguém aí, ó. Eu vou guardar aqui pra explicar pra vocês. Eu vou dar amarelo pra cada um dos bancos. Tá, tá muito falação lá, tá? É vocês duas que tem que falar, tá bom? Vai lá, pode comunicar os técnicos de vocês. Então, os dois bancos estão punidos com o cartão. Os dois bancos estão punidos com o cartão. Já tinha passado mais do que da hora, né? Do Beal, mostrar o cartão. É pra manter o controle disciplinar do jogo. É uma falação tremenda. 24 a 23. O Minas tem a bola no 7. No primeiro, 25 pro Sesi. 18 pro Minas. O que você falou, André? O Frieldes entrou no lugar da Júlia pro saque. E a Drusila voltou no lugar da Taizinha no Sesi Bauru. Perfeito. O André Pessoa trazendo todos os detalhes, as informações. Nesse ambiente de pura atenção. No ginásio Galegão, na cidade de Blumenau. E agora a Taizinha vem pro jogo, né? Ou não? Não, a Taizinha tá saindo. A Drusila que tá voltando. Só refazendo a substituição mesmo. Perfeito, perfeito. 24 a 23. Sacando Prieldes. Responsabilidade tremenda pra levantadora do Minas. Sacando ela. Prieldes. Vamos ver essa bola. Sueli pra Dani. Saída de rede. Nia Ridge. Cobertura de Mairara. Dani na manchete. Drusila salta e ataca em cima da Pri. Macris no levantamento pra fechar o Minas. Pra fechar o Minas. Salvou. Mas não volta a bola. Na raça, o Sesi Bauru. Prolonga o final desse segundo sete, Fabinho. Esse final é muito bom, Jader. Muito bom. Nível altíssimo, né? A gente considerar aí, taticamente o jogo, a especial, hein? Difícil apontar quem vai levar esse segundo sete. Bloqueio salvando o Pauru na possibilidade que o Minas teve aí no contra-ataque. Bom, tá tudo igual agora. Nia Ridge veio pro saque. Pri Souza atacou. Defesa da Nayemi. Dani Lins no levantamento. Pra Drusila. Macris agora sim. Carol ficou esperando pela Leia, que esperou pela Carol. E quando dá esse tipo de confusão, atrapalha-se o Minas. O Sesi Bauru tem a bola do sete pra fazer 2x0. Boa, Fabinho. Que vacilo do Minas. Acontece, Jadinho. Sabe que não pode acontecer, mas acontece. Até nas mais experientes. Macris. Coutinho. Atacou. E é ponto do Minas. Respira, respira. 25x25. E as meninas vão lá, conversam. Tem desafio aí, hein? Vai lá desafio. É. Toque na rede. O Plauto Machado achou que bateu, mas a Drusila e a Mahara foram tão enfáticas que ele falou, tá bom, vou pedir. Olha o Rubinho. O Rubinho tá circulando de um lado pro outro. Olha só. Já avisaram, cabelo não é rede, hein? O que que é isso? Que segundo sete é esse? Meus amigos e minhas amigas estão acompanhando a gente. Como é que pode, né? Tudo bem que a gente imaginava um jogo tenso, nervoso, mas não nesse nível. É nível hard. Não teve toque. Não teve toque. Como é que elas disseram aí, André? Cabelo não é rede, né? Cabelo não é rede. E o Nicola tá maluco falando que foi depois que elas subiram que o toque aconteceu. Ele voltou o ponto, é isso? Ele vai ter que voltar o ponto. Calma, calma. Vamos ver, vamos esperar o Bell. Vamos esperar o Bell. Dani, Dani, como ele marcou, a bola tava no ar, tem que voltar a bola. Correto, Bell, tá? A explicação é essa. Realmente, independentemente do que aconteceu lá. Calma, calma. Mas acabou foi ele. Tá, deixa eu ver aqui. Pode guardar ele aí, já. Não lembro agora como é que foi. Tem que esperar, né? Tem que esperar. O Jalit tinha acabado, não? Tinha. Não. Tava no ar a bola, né? Tava no ar. 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 Voltou. Corretíssimo. Na minha interpretação, ele tá correto. Independentemente do que aconteceu, a arbitragem marcou uma irregularidade que não ouve, né? A gente viu ali. Não ouve toque na rede. Então, tem que voltar o ponto. Então, vamos de novo. Pra mais uma vez. O 25-24. Carol. Empata o Minas. Não deixa se abater. Segue lutando. Firme e forte. Na dificuldade, na ruim. É o Minas. Mostrando o porquê. Tá no topo, né? Do voleibol feminino do Brasil, algumas temporadas. Enfrentando de igual pra igual o Sési Bauru, completinho. Numa decisão das mais dramáticas dos últimos tempos. Saque pra fora de Dani Coutinho. Outra chance pro Sési Bauru abrir 2x0. E queira ou não, o Minas vai ter que pensar em forçar saque. Vai ter que criar alguma coisa diferente. Drusilla. Drusilla. Tá sorrindo ali, hein? Drusilla veio pro saque. Bola alta da Pridaroit. Macris com Prisouza. No bloqueio. Sési Bauru faz 2x0. Paredão do Sési Bauru. Um segundo sete tumultuado. Falado. Brigado. Vira o Sési Bauru. 27 e 25, 2x7 a 0 na decisão. O terceiro sete, já já, tá na decisão. Tá no EsporteV. Essa é a Alice. Oi, amigos, tudo bem? Com sua chave mágica, ela viaja para um lugar incrível. Tá na hora de ir? Pro país, dois maravilhosos. Com o amigo Luiz, a diversão tá garantida. O Luiz é meu melhor amigo. Mas é melhor tomar cuidado com o mau humor da rainha. Eu sou imbatível. No País das Maravilhas, todo dia é uma aventura. Alice e Luiz, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, no Globinho. O Luiz, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, no Globinho. O Luiz, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, no Globinho. Para congelar as suas madrugadas, vem aí mais uma edição das Olimpíadas de inverno. A partir da próxima quarta-feira começam as transmissões das madrugadas aqui no Besport TV2 para a Olimpíada de inverno, que será disputada em Pequim. Fabi, depois de tudo o que a gente viu, a virada do SESI Bauru, 27 a 25. Aí estão as estatísticas que vão comprovar. A vantagem tem agora as paulistas. Apesar do Minas ter feito o único ponto de saque, mas no bloqueio, uma aula do SESI Bauru, 5 a 0. O Minas melhor nos ataques, 16 a 12. Errou mais. Foram 10 erros do Minas, 8 do SESI Bauru. Mais de 37 minutos a duração do 7. Coutinho tem 10 pontos. Nia Reed tem 12 pontos. As americanas continuam mandando no jogo. E o SESI agora está a 1,7 do seu primeiro título de Copa Brasil, Fabi. Já deu. Foi uma segunda parcial, eu diria, foi no parquinho, né? Foi impressionante, assim, a dinâmica da parcial. A gente viu o Minas crescer, depois a gente viu o Bauru se recuperar. Alguns erros desproporcionais, a meu ver, né? 10 erros do Minas, né? O Minas cometeu 18 erros no total da partida até o momento. Bauru, na primeira parcial, cometeu apenas um. Já comete oito nesse segundo, ou seja, nove. Tem bem menos erros, a metade de erros da equipe Minas tenista. Bauru foi muito firme nos bloqueios no final, que é o que vem salvando o time, né? 5 a 0 nos bloqueios, né? Apesar de, na virada de bola do Minas, ter sido melhor, a equipe bauruense foi mais consistente nos bloqueios e errou um pouquinho menos. A gente tá vendo aí jogadoras do Minas, né? Junto com a Keira, a supervisora e a Elisângela ali, nossa medalhista olímpica, medalhista pan-americana. A gente vai deixar um abraço pra ele vir aí, que quantas contribuições pro voleibol brasileiro já. Justíssima lembrança. É isso, Fabi. Pra quem fez a história do nosso esporte, que a gente tem a memória pra lembrar sempre, né? Dos nossos heróis, das nossas heroínas do esporte em todos os tempos. Começando o terceiro set. Sesi Bauru e Minas Tênis Clube pra você aqui no Miss Sport TV. Contra o Minas abrindo diferente, né? Na comparação com os sets anteriores, o Minas agora faz 1 a 0. Vai ter que escalar uma montanha, uma montanha se quiser virar. E convenhamos que, pra buscar o título, e se ele vier, vai ser de um feito histórico. Erro de saque do Minas. Diga lá, André. Clima muito quente entre os sets. Banco do Minas reclamando muito dos desafios no segundo set. E aí o banco do Sesi Bauru pedindo posição pro Banco de Minas. A Carol Gattaz falando, ó, gente, tá muito feio, não tá legal o jeito que tá acontecendo. Enfim, clima pegando fogo. É, mas tá certo mesmo a Carol, né? Concentração precisa ficar dentro da quadra. Tem problema de arbitragem, tá muito falação, muita conversa e tal, né? E restar saber, né, Fabi, o tamanho do impacto que psicologicamente isso pode trazer. Especialmente pra quem tá perdendo o jogo como o Minas, né? É, fora da quadra a gente espera que o Biel controle bem, né? Não há necessidade disso, não é pra tanto. Acho que teve um erro claro ali no primeiro set, que a gente não desvia. Nossa imagem, inclusive, elucidou muito bem pra quem tá em casa. Mas, assim, acho que só o fato de ser uma decisão, obviamente, pode se prestar. Porque não dá pra ele ser desproporcional e espero que o Biel já se controle melhor. Ah, não há dúvida. Torço nessa mesma linha que você aí, Fabi. César e Bauru que derrotou o Minas na Superliga. Lá no dia 6 de dezembro foi a Belo Horizonte. 3-7 a 2. Último jogo antes da viagem do Minas pra disputa do Mundial. A Nia Reed acabou com o jogo, né? 27 pontos pra ela naquela oportunidade. Aí pelo meio, Maihara. Mergulhou a Dani Coutinho. Não volta a bola. Ponto de empate do César e Bauru. 3 a 3. Continue participando. Continue mandando aquela sua mensagem. Você, torcedor do Minas. Você que torce pro César e Bauru. Suba a nossa hashtag. Continuamos evoluindo nas posições dos trending topics do Brasil. Estávamos na posição número 20. Depois a gente já pintou ali entre as 10. E agora, Fabi. Você que gosta de uma rede social também, que sei. Já estamos na posição de número 4. Bacana demais, hein? Enorme a nossa audiência. E a interatividade com os nossos telespectadores. De novo, bugou a recepção do Minas. César e 4 a 3. A gente tem ideia, né? A galera participando bastante na hashtag, Jardim, do tamanho desse título, desse encontro, né? Como é importante termos disputas entre a Superliga de competições como essa, né? Vale um título inédito para um lado, vale tricampeonato do outro. Enfim, pegando fogo de fato aí nessa partida. Leia para o alto, Carol Gatais do bloqueio. Ponto do César e Bauru. Faz mais um ponto. Buscando se consolidar, né? Nesse set de definição, buscando se consolidar. E a Drusila marcando a Carol Gatais. Não é fácil parar esse tipo de jogada. E essa jogada específica do Minas, né? Quando nós temos a Carol e a Macris. Mas o ponto foi dado para o lado das mineiras. Então, 4 a 4. O torcedor está junto com a Carol Gatais aí para esse saque. Curtinho. Na M. Dani na bola para a Drusila. Parou no bloqueio. Curtindo para o alto. Macris na entrada de rede. Pri! Darote! Leva o Minas ao quinto ponto. Está na frente. 5 a 4. Vai ser jogado. Vai ser disputado. Vai ser ponto a ponto. É um terceiro set que vai... Ou apontar o César e Bauru campeão. Ou ainda manter viva a esperança. Minas tenista para conquistar o tri. Mais um saque da Carol. Sueli. Dani. Aí a Dani para a Mayhara. A Mayhara brincou nesse ataque agora. Que pancadaça, Fabi. Fazendo uma grande partida a Mayhara. A gente sabe que a Denise ainda não está 100%. Mas a Mayhara vem jogando demais. Vai ser interessante essa briga aí de centrais. Na equipe de Bauru aí para a continuidade já. Macris na bola chutada com a Júlia. Dani. Olha que contra-ataque. Leia. Defesaça, defesaça, Dani Coutinho. Aí tem que abraçar a Leia. Pode botar na conta da Leia. Dá beijinho na Leia, precioso. É. Abraçar e beijar, né, Javi? Abraçar e beijar. É um milagre ali. Pequeno milagre da Leia para a conclusão da Daniele Coutinho. É o sexto ponto do Minas. Conversa da Sueli lá com a Nayemi. O Minas que está na sua quarta final de Copa Brasil. 2017, 2019 e 2021. As outras três. Perdeu em 17 para o Rio por 3 a 0. E depois faturou as duas. Em 19 e 21 sobre o Praia. Dani. Para a Mayhara. Não passa pelo bloqueio. Duas na bola. Dani com calma. Chamou Sueli. Paredão azul. E esse paredão atende por Júlia. 7 e 5, Minas. É o primeiro ponto de bloqueio da Júlia na partida. O Minas está bloqueando pouco nesse jogo. Apenas o terceiro dele nesse fundamento. E a Júlia fechando a porta ali. Minas conseguindo abrir nesse início de terceiro sete. E a Dani agora não teve o passe legal. Redondinho. Leia caprichou para a Dani Coutinho. Opa! Essa bola da Coutinho saiu. De Blumenau foi parar lá em BH. Quinto ponto do César e Bauru no erro da Americana. Oi, Fabi. Eu ia dizer o seguinte. Esses detalhes acabam fazendo um pouco de diferença. Especialmente no momento que vive o Minas. A chance de contra-atacar o time tem que colocar no chão. Tem que construir melhor. Aproveitar. Porque Bauru está fazendo uma partida impecável. Vai, Rara. Bola bem alta aqui com a Macris. Com todos os cuidados. Ela quis entregar da melhor maneira possível para a Coutinho. A Coutinho erra pela segunda vez seguida. Então nós temos um empate do César e Bauru. 7x7. É ponto a ponto. Já a Minas tinha a chance de fazer 9x6, né? 9x6. Olha a sequência aí. Já é um empate 7x7 em dois erros seguidos. E é isso que o Nicola Negro e a Carol Gatais falavam para as meninas. O bloqueio toca na bola! Vira o César e Bauru contando com o talento do seu bloqueio. É noite de paredão. Hoje não tem joguinho de discórdia nada. Hoje é paredão. É parede para um lado, é paredão para o outro. Está bonito te ver, hein, Fabi? Nono ponto de bloqueio da equipe bauruense na partida, Jadê. Vai, Rara, vem para o saque. Olha o olhar da Júlia, da Leia. A atenção da linha de recepção do Minas Tênis Clube. André Pessoa. O César e Bauru indo muito bem no bloqueio, sem contar com a Denise. Aqui no jogo do primeiro turno, fez 17 pontos, 9 de bloqueio. Mesmo sem ela, está indo bem no bloqueio. É uma das maiores bloqueadoras do voleibol mundial. A Denise é que só entrou e teve uma participação em um saque. Ela que ainda está se recuperando de lesão. Chance do contra-ataque agora. Dani Lins acelerando com o Sueli. Descobriu essa diagonal, me mandou ver. Mais um do César e Bauru. Respirando, 9 e 7. E agora é aquele jogo em que o Minas, atrás do placar, né, Fabi? Vai precisar de muita superação. Parou o Nicola Negro. Não, dentro, porque essa bola não chega na reta e não jogamos. Ataque. Voltamos a jogar largada, a regalar a freebola. Esse é um voleibol que vai estar em... Quero ver atacar! Vamos! Vamos! Vamos para frente, galera. O que passou, passou. A gente não tem nada. A gente está estressando agora. Vamos! A gente não tem nada para ver. Vamos colocar mais a presidência. Vamos bater no peito. Vamos, Dani. Vamos, vamos. Vamos. Segura o homem, porque o homem enlouqueceu, Fabi. Subiu um pouquinho o tom ali, Jardim. É claro, assim, não tem como a gente fugir das ausências, né? Jogadoras como a Thaísa, enfim, que é decisiva, a própria Nery Monzoi. Ele tem a limitação ainda dessas mudanças, né? Ele não tem ponteiras, por exemplo, para modificar nessa partida de hoje. Ele tem uma inversão, ele tem trocas simples, mas ele não tem troca de ponteira. Ou seja, há um limitador para o lado do Minas ali. Nesse sentido, né? Mas também conta com o Bauru jogando muita bola. Uma partida impecável até aqui. Macris. Foi descolar a Coutinho de novo. E não passou pelo bloqueio. Olha o bloqueio do César aí! E a Macris vai queimando os neurônios lá para tentar botar alguém no jogo, né? Para tentar mudar a configuração. 10 a 7. Enorme a dificuldade do Minas. O César e Bauru não tem nada com isso. A Fabi já destacou. Vai fazendo uma partida impecável. Maiharasaka. Daróite com a Macris. Agora pelo meio. Uma cutucada que teve defesa, mas fica. Fica na quadra do time paulista, apesar do esforço da Nia Reed. O Minas continua respirando, continua acreditando. 10 a 8. Ponto na conta da Júlia. A central de apenas 19 anos e 1,92m. Sheila Suami está com a gente. Maria Sílvia. Adélia Batista. Aislan Marinho lá em Araporã. No interior de Minas Gerais. O Luan Rio. Mensagem muito simpática aqui do Luan Rio também. Muito obrigado pela sua participação. Eunice Eckert. Andrea Alfaz. Elizabeth Pitchman. Hashtag vôlei no Esporte TV. Olho na telinha. E aquela troca de mensagens com a gente na outra. Você que é multitelas, né? Fique à vontade para continuar trocando aquela energia com a gente aqui. Drusilla. Passe quebrado. Sueli. Da Ine a Reed. Largou. Leia cobriu. Macris pela saída. Coutinho. Não cai a bola. Dani Lins então para o contra-ataque. Leia. Macris. Dani Coutinho. Que defesa de Dani Lins. Sensacional. Um ponto que pode ser o ponto da final. Fabi, Fabi. Me explica isso aí, Fabi. É a dedicação tática de um time, né? Está sendo a grande marca de Bauru. O sistema defensivo. Jogada de craque ali da Drusilla, que sempre gosta dessas jogadas de risco. Drusilla na transmissão de ontem viu o nosso querido Marco Freitas elogiando, né? Falando desse bom momento da Drusilla novamente, né? Da temporada onde ela vai aos pouquinhos, voltando à melhor forma, arriscando como ela gosta de fazer. Agora, a entrega na defesa de Bauru é espetacular, né? Dani Lins, como você bem disse ali, fez a defesa do jogo. Eu acho que certamente tem sido o ponto mais bonito disputado até aqui, Jader. 11 e 8. São 3 de vantagem. Dani veio para o saque. Daroitte. Leia no levantamento com a Dani Coutinho. Ela erra. Não, que nada. Botou dentro. Botou dentro. Uma bola arriscada. Mas é isso que o Minas vai precisar fazer, né? Daqui para frente não tem conversa. É corda esticada o tempo inteiro, Fabi. É, e o Minas arriscou muito pouco no saque, Jader. É um fundamento que o Minas tem o potencial para correr riscos ali, né? Acho que é um time que tem jogadores que sacam bem e não está fazendo muito bem no jogo de hoje. E essa aula de levantamento da Dani Lins pelo meio foi qualquer coisa. Descolou a Maiane. A Maiane ignorou o bloqueio especialmente da Carol Gatais ali. Esse duelo é interessantíssimo, né? Medalhas olímpicas das levantadoras, né? Jogadora Dani Lins, por exemplo, campeã olímpica em 2012. E a nossa medalhista de prata está jogando mais uma grande temporada a Macris. Duelo importante, hein? Pri Souza na inteligência agora para descolar o bloqueio. Mantendo o Minas na caça. Chega ao décimo ponto. Dois times que vão voltar a pensar na Superliga ainda nesta semana. Dois times que tem uma caminhada ainda para trilhar no segundo turno, né? Para pensar na vaga aos playoffs. Drusilla, Dani, lá na saída com o Nia Ridge. Darote voltou para a Nia. Toca no bloqueio. Ainda assim a bola está em disputa. Leia bota nas mãos da Macris. Macris com Pri Souza. Bola muito rápida na raça do Minas, que de novo está no retrovisor. Que bloqueio da Carol Gataz, hein? E a Macris facilitando esse levantamento para Pri Souza, né? Essa entrega do Minas, importante. O time pode se reconstruir a partir do sistema defensivo também, né? Tem condições para isso. Volta a pegar fogo, Jardim. Drusilla, está falhando na recepção. O Minas entendeu que pode ser por ali, mas ela, Drusilla. Friese, calma. 13 e 11. Eu dizia, né, que os dois times voltam à quadra já nessa semana pela Superliga. O SESI vai receber, na sexta-feira, o Baruberi. Sete da noite, pela quarta rodada do segundo turno. Transmissão aqui do Sport TV 2. E um dia antes, na quinta-feira, nós temos SESC Flamengo e Minas. Minas e SESC Flamengo. Que clássico, hein? Também, sete da noite, com pré-jogo a partir de 18h30, aqui no Sport TV 2. Letícia entrou para o saque no lugar da Mayane. 24 anos da levantadora camisa número 8 do SESI Bauru. Daroitte, Macris, na bola de segunda, não cai. Dani Lins estava inteira para a defesa. Lá no fundo, lá no fundo. A vibração das meninas com a Dani Lins e com a Nia Rich é para contagiar, né? Todo o time do SESI Bauru. Ainda nessa questão defensiva que você falava, né, Fabi? É, tem que abraçar a mamãe da Lara ali, nossa campeã olímpica Dani Lins. Atenta a essa bola de segunda da Macris. Ela que propiciou esse contra-ataque. Mais uma largadinha da Nia Rich. Sacou Letícia. E é mais um ponto do SESI Bauru. Vai fazendo toda a diferença. Vai deixando o Minas numa situação terrível. Terrível. Drusine Mairara. Mais um tempo solicitado pelo Nicola Negro. Vou deixar o microfone. Vou tirar o microfone. Pede, pede, pede. Bora, rapaz. Agora, ele tem o direito de pedir para tirar o microfone. Agora, pode ser um pouquinho mais educado, né? O senhor Nicola Negro, a gente vai entender que ele está irritado com a atuação do time e tudo mais, com os problemas, né, que a equipe tem enfrentado. Agora, não precisa agir daquele jeito, né? Quer pedir para afastar o microfone? Nossa equipe vai afastar. Não tem problema nenhum. Faz parte do espetáculo. Faz parte do show. Agora, com educação, né? Educação é premissa para tudo. Enfim. Fabi. Quer dizer, queria trazer um número que está chamando a atenção, né? Fiz uma pausa aqui para fazer uma análise mais completa, né? 23 a 10 em erros, né? 23 erros do Minas contra 10 da equipe de Bauru na partida até agora. Depois da parada, depois do pedido do Nicola Negro, então o jogo vai seguir. Pri Sousa com o Drusilla. Dani Lins. Neary! Vão tomando outra vez conhecimento do bloco. Sesi Bauru vai construindo a sua caminhada. Tijolinho a Tijolinho. Ponto a ponto. 16 a 11. Para sair da fila. Enfrentando um rival gigantesco. A tradição, a história. A construção de títulos do Minas Tênis Clube. Nesse enfrentamento aí diante de um adversário poderosíssimo que ontem desbancou o Praia. Atropelou o Praia Clube. E chega com muita moral então para essa decisão. Mais um saque da Letícia. Pri Eltz. Ela com 15. Está aí a panelinha do banco. Na inversão do Nicola. Décimo segundo ponto, Minas Tênis Clube. Com um saque para cima da Drusilla. Dani Lins. Drusilla. Na paralela. Forçou e errou. Está 16 a 13, Fabi. Está com muita confiança a Drusilla. Ela tirou um pouco a força ali. Exagerou. Tinha uma paralela bem aberta. E a Pri Eltz está uma paradinha. A inversão que faz o Nicola, a tentativa de dar uma mexida no time. É uma das poucas coisas, mas das poucas trocas que ele tem aí efetivas para esse confronto. Drusilla botou a bola para o alto. A Dani olhou e veio para a saída de rede com a Nia Ridge. Décimo sétimo ponto do Sesi Bauru nesse terceiro set. 25, 18, 27 e 25. As parciais vencidas pela equipe paulista. O campeão garante vaga na Supercopa. Sesi Bauru e Minas já asseguraram vaga na edição do Sul-Americano deste ano. Leia. Olha a bola dela para a Pri Eltz. Pri Eltz com o Pridaroite. Vai queimando seus últimos cartuchos. Vai tentando se manter vivo. Um jogo em que o Minas, e a partir especificamente dessa altura do set, né? O Minas não se permite errar. Não pode errar. Daí a Carol. Conversa com as jogadoras que estão na rede. Atenta a Sueli. Os detalhes que compõem essa reta final do terceiro set. Carol Gatay sacando. Triscou na fita. Daí me levanta. Drusilla não passa a bola dela. O Minas chegando de novo. Tem muita lenha para queimar ainda, hein, Fabi? O jogo está aberto. O jogo está aberto. Aí a Emelice antecipou, fez um bom levantamento. A Drusilla mais uma vez tentou uma largadinha. E a bola nem passou, já. Mais um saque, então, para a Carol, que conta com o apoio da torcida. Aí a experiente Carol Gatay. Drusilla arredondou para a Dani. Mais rara. Devolveu o Carol. Dani no contra-ataque. Mais rara. Carol Gatay dobra o joelho, vai para a defesa. É o deslevanta. Daroite! Daroite! E sequência do Minas. Três pontos seguidos. 17 a 16. Tem muita coisa pela frente. Emoção não vai faltar. Que defesa da Carol Gatay, hein, amigo? Parou, Rubinho. Seguindo, se você quiser exercer pressão sobre o nosso passe, descolar e desequilibrar, a gente tem que continuar jogando. Não vamos mais encerrar a bola na nossa falha, ou na uma enfrentada, ou num erro, entendeu? Segue jogando. Segue colocando, coloca lá, tira a jogadora, para a gente fazer o bloqueio, tá? Lá vai ser muito importante agora. Lá eu preciso de bloqueio plantado, travado, para bater na bola e subir, sem mexer. Ela pode sair por fora, por fora, ou ela pode tocar no pico. O pico nós defendemos e as tiradas nós defendemos. Ela só não pode ir trabalhando a gente e morrer para fora. Perfeito? Bem compactado, tá? Então, primeira coisa. Basta legal para a gente ter todas as opções, fazer a rotação. E aí, lá, 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 lá. A nossa, e acelerar a galera. Essa última parcial apontando um 5 a 1 favorável para o Minas aí, Fabi. O Minas melhorou, né? Consegui uma reação ali no saque da Carol Gatay. Mas agora vai ter que pensar bem a Dani Lins estrategicamente nesse momento. Porque ela tem uma rede de apenas duas atacantes. A Drusilla já não virou na entrada de rede. É mais rara também não. Vamos ver o que vai decidir aí. A Dani Lins está fazendo uma grande partida também. Carol sacou. Bola para a Dani Lins. Mudou a trajetória. Você vê que ela muda o repertório. Apelou para meio fundo com a Nia Reed. 18 a 16. E se não perdi as contas, Javi? São 16 pontos da Nia Reed. Estou fazendo aqui na mão essas estatísticas, né? Eu posso ter me equivocado aqui. Mas são 16 pontos da principal patadora do jogo. Olha que bola. Que bola para a Pri D'Aroite. Foi na habilidade. Agora a D'Aroite, né? Já sentiu a marcação dura do bloqueio. Se virou legal. Na base da experiência. 33 anos a Pri D'Aroite. 18 a 17. Continue participando. Continue mandando sua mensagem. Nossa hashtag está aberta aí para você que ainda não trocou aquela ideia bacana conosco. É reta a final do set que pode levar o César e Bauru para a conquista do título. 19 a 17 no erro de saque. Maiane voltando no César e Bauru no lugar da Letícia. Informações do André Pessoa. Olha essa tensão no ginásio, hein? Que tensão é essa? A gente consegue sentir essa atmosfera toda. Júlia! Cai a bola dela. Chorada, mas caiu. Dá para perceber que os dois times não querem errar, né? De maneira nenhuma, Fabi. A Júlia contou com a ajuda da rede ali nesse momento, né? E o passe da Pessoa também, né? Foi testado ali. O saque morreu na frente. Entregou nas mãos da Prieldi. Aliás, trio de Priscilas em quadrinho. Já deu difícil aqui. Prieldi, Priscilas e Priscila D'Aroite agora no saque. É só pelo sobrenome agora. D'Aroite sacou. Dani corre. Sueli. Toca no bloqueio. A Leia, apesar de correr em seu malíbero gigantesca, não tinha como devolver a bola, né? Velocidade na mão da Sueli. E o César e Bauru chega ao vigésimo ponto. Entrou na última reta. Para conquistar um título inédito. O Minas quer atrapalhar os planos. O Minas ainda sonha. O Minas ainda quer. Prepare-se você aí, hein? Fã do melhor voleibol do Brasil. Serão pontos disputadíssimos. Dani Lins. Bola alta. Será que vai dar? Pris Souza. Pris Souza erra. Não deu para o Minas. Não deu para o Minas. O César e Bauru vai a 21. Escapar do bloqueio não escapou, né? Só que tirou demais. Segue sacando então a Dani Lins. As cordas esticadas para as mineiras. Dani, de novo na Pris Souza. Priel deslevanta. Bola pelo meio. Toca no bloqueio. Para baixo, para baixo. De um time que está com o dedo na tomada, vai se aproximando da conquista inédita. Nia Reed no ponto. 11 pontos de bloqueio, hein? Está 11 a 3 nesse fundamento para a equipe do César e Bauru na partida. Mais uma chance para a Dani Lins. Aí vem a levantadora campeã olímpica. Macris pelo bloqueio. De novo. Não passa. Não passa essa bola. A consolidação do título está passando pelo bloqueio do César. Ninguém passa ali, hein? Armaram o muro e ninguém passa. 23-18. Mais um da Dani. Daroit. Macris. Coutinho. Pancadaça da americana. Macris e Leia no manchetão para Dani Coutinho. Chance do contra-ataque, mas a Naemi se intrometeu e devolveu. Macris. Coutinho. O que é isso? Que sequência é essa? Então lá vem o Pris Souza. Três bolas para Dani Coutinho. Três defensas do César e Bauru. Então o Macris mudou a rota. Pris Souza 23 a 19, Fabi. O que é isso, Javi? Teve que ser persistente o Minas, né? Porque a defesa de Bauru está subindo tudo. Cai bola fácil ali na terceira oportunidade. A Pris Souza conseguiu rodar. Dois pontinhos separam o César e Bauru do seu primeiro título de Copa Brasil. Sacando o Júlia. Dani. Era o que dava. Daroit. Macris. Chutadinha de meio. Ponto de Carol Gatais. Mas engana-se quem pensa que o Minas está entregue. Está morto. Tem nada disso, hein, Fabi? A gente viu o que aconteceu na parcial passada, né? Minas não se entrega fácil. Vai brigar até a última bola. A vantagem é importante de Bauru. Mas tem jogo ainda. Mais um saco para a Júlia. E a responsabilidade, hein? A responsabilidade da Júlia. Menina, 19 anos, enfrentando essa final. E está aí. Com esse peso todo para o saque. 23 a 20. Drusilla com Dani. De Dani para Nia Ridge. Nia Ridge. Um pontinho só. E tudo aquilo que o César e Bauru construiu. Parece que vai se consolidando. Tem match point o time paulista. Desbancando um a um os adversários. Tem a bola do jogo. 24 a 20. Sacou Sueli. Leia com Macris. Macris e Pris Souza. Para acabar. Para acabar. A galeria de vencedores da Copa Brasil ganha mais um integrante. César e Bauru. Campeão da edição de 2022. Na emoção das meninas. Mas num conjunto forte. Num time que soube superar rivais de muita tradição. Rivais de peso e de qualidade. 1-7 apenas perdido na Copa Brasil. 3 a 1 no Sesc e Flamengo. Ontem 3 a 0. Inapelável no Praia Clube. E agora um 3 a 0 diante do Minas. O melhor time do voleibol brasileiro dos últimos anos. César e Bauru na história do voleibol brasileiro. César e Bauru na história da Copa Brasil. A equipe de Rubinho agora festeja. O César e Bauru vai jogar a Supercopa com o título inédito. E é para se comemorar desse jeito, né Fabi? Para se festejar desse jeito. Incontestável o título do César e Bauru. É isso aí.